Salve rapaziada, estamos aqui no interiorzão do Ceará Olha aí a matazona que nós estamos Tropinha, é só aventura, o que nós não fazemos para pescar e nem comer peixe, nós comemos É só para diversão mesmo, tropinha É uma pesca esportiva mesmo, pega e solta os peixes Mas é diversão mesmo E hoje fereadão, magarrão no rio O Nenco está curtindo a praia Cadê o dinheiro para curtir a praia? É longe Carinha de moto mesmo De longe É bem aí Agora ó, caladinho Até ali, coisas aqui que eu cruzi, dentro da escravidão, onde os engenhos falam dentro de mim Então aqui é uma caçinha Aqui é uma caçinha Aqui é um zodíaco, né, todo o tempo Aqui é uma senzala, onde os cabelos são E dizem que até tem onça aqui também Aqui é uma caçinha O que é isso? O que é isso? O que é? Ela está esperando por amor ser realizado Eu vou enviar ela o meu coração Como uma garota E eu vou imaginar que ela está indo para o outro lado Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. 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 Tchau, tchau.